Mais uma do grupo Lance Mareiro Quem conhece, solta a voz e canta juntinho com a gente Parece que estava planejando o fim E eu que acreditava que seria prazer E me tem por inteiro pra isso acontecer Ouvindo a sua boca que a história da gente Estava acabada e nada eu pude fazer Sorriu, mas tudo bem, a vida continuou E como prometido, não vou te procurar E hoje percebeu que foi você quem errou Está chorando em novo que me fez chorar Agora sou eu que não quero ficar com você Seja meu ou outra e se quer saber Tudo é bem melhor pra mim Então lhe teu amor quando venha pedir pra voltar Eu tenho a resposta que eu não vai dar Você que me dá sim Ouvindo a sua mãe Você enxergou tudo tão diferente Não que está ouvindo, se afastou de mim Nem me enxergueu, mas entre a gente Parece que estava planejando o fim E eu que acreditava que seria prazer E me tem por inteiro pra isso acontecer Ouvindo a sua boca que a história da gente Estava acabada e nada eu pude fazer Sofriu, mas tudo bem, a vida continuou E como prometido, não vou te procurar E hoje percebeu que foi você quem errou Está chorando em novo que me fez Joga baixinho Agora sou eu que não quero ficar com você Eu já tô em outra e se quer saber Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor Não me deu valor Não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que eu não vai dar Mais uma vez, manda É o seguinte Mais uma do Grupo Lance Maneiro Eu sei que tem gente aqui que conhece Eu sei que tem gente aqui que conhece Vai soltar a voz Vai cantar juntinho comigo, beleza? Vai cantar juntinho comigo, beleza? Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor Não me deu valor Não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que é Não vai dar Mais uma vez, manda Bem baixinho, bem baixinho Vai cantar juntinho Agora sou eu que não quero ficar com você Eu já tô em outra e se quer saber Ela é bem melhor pra mim Não me deu valor Não me venha pedir pra voltar Já tenho a resposta que é Não vai dar Foi você quem quis assim Você quem quis assim Agora sou eu que não quero ficar com você Você tá maneiro? Assim Bom demais Tchau